Se você vai ver galera mano, eu to trazendo mais um videozinho aqui bem curto pra mostrar aqui esse servidor aqui de Naruto E bom mano aqui tem os tp inicial, tp semanal, servidor ta bem legal Por isso é um servidor de Naruto online aqui no Minecraft ta bem daora no DC E consideravelmente tem bastante players até, tipo eles que estão competindo ali Agora meio de manhãzinho ta poucos players ali em 11 Mas ontem mesmo tava lotado, que foi o lançamento E vou ta deixando isso pro IP e o servidor de Discord aqui na descrição